Pode ver esse vídeo Muito alto, muito alto pra mim Deixa o like Olá pessoas vilhosas, Andy Malimolens Welcome back to meu, seu nosso tia Carol Folhuda, Carol Azul Não tô mais tão folhuda assim né Que agora a ponta tá quase a mesma cor A Carol Azulzinha vem contar novidades De lançamento para tuis Era um produto, mas no caso ele caiu Eita, agora ficou tudo feio aqui, meu Deus Que é I love babosa SOS Em gel da love Então o que é esse produto? É um finalizador, é um gel pra cabelo cacheado Carol, é uma máscara O que esse produto, meu Deus O que é esse negócio de I love babosa Porque vocês sabem, nós ficamos, entramos na estação da babosa Porque nunca antes na nossa vida Nessa indústria vital, a gente teve tanto babosa Então tudo é de babosa Todo mundo só quer a babosa Mas afinal, pra que que serve a babosa? Vendo aí as receitinhas caseiras Que tuis fazem em casa Utilizando a babosa Na verdade esse negócio de receitinha caseira com babosa Já não é uma novidade Isso é uma coisa que vem aí de, né Papassados, papassados Aí que todo mundo fazia hidratação com a babosa E a babosa é realmente um item muito hidratante Então ela deixa o cabelo muito brilhoso Ela deixa o cabelo muito malemolente O cabelo muito na brilhosidade que a gente ama E as marcas descobrindo isso resolveram investir na babosa Então tem 250 milhões de coisas de babosa no mercado Assim como tem 250 milhões de coisas de coco no mercado E aí, eis, que a love poxa Me vem com esse Ai, love babosa S.O.S. em gel Eu só falei isso A love poxa Vem com S.O.S. em gel aqui Olha aí, bababá Restaura os cabelos danificados, emborrachados e elásticos A babosa faz isso Ah, deve ter mais alguma coisa aqui na sua fórmula Aliás, a fórmula dela pra início de conversa, sim, tem a babosa Eu deixei cair, agora tá cheio de bolinha aqui Mas tem também uma lisina, uma glicina Uma arginina, uma cisteína Que são itens de reconstrução Então essa fórmula aqui, pra quem tava se perguntando É sim uma máscara É uma máscara de ação não tão rápida Ação aí de 10 minutos Que é um gel Mas isso funciona, cara É um gel de babosa Se você não pode funcionar, não pode A princípio, quando eu abri o produto Que eu senti o cheiro Eu fui lá na minha infância Quando eu tinha 10 anos de idade E voltei Porque vocês não sabem que na minha infância No Colégio Miguel Couto, lá em Volta Redonda Que eu estudava Vai ter gente que estudou junto comigo Que vai dar like ou vai dar dislike Porque o meu D Meu apelido, pela diretora da escola E pela minha professora querida Era Cheirosa Por culpa, tá? Mas eu usava cheirinho Eu usava Muncherri E eu era realmente muito cheirosa Eu nunca fui uma criança que foi descuidada pra aula Eu ia descabelinho partido de lado Eu ia descabelinho bonitinho E eu usava o Muncherri E quando eu senti o cheiro do I Love Babosa Eu bati Lá na minha infância E voltei Porque o cheiro do I Love Babosa Que eu não sei onde que a Love Polcha Arrumou essa fragrância Eu queria saber o nome desse Contratipo, sei lá o que Que é o cheiro do Muncherri Então a Love Polcha Conseguiu já ganhar de cara Comigo 300 pontos nesse produto aqui Que eu mal conhecia Mas já considero paca Somente pelo cheiro do Muncherri Que eu amo de paixão E me lembra muito a minha infância Bom, esse produto aqui Veio da nossa loja parceira Muncherri Que é a nossa loja parceira Que há dois anos Que fornece produtos Obrigada de nada Pra eu trazer essas novidades Para tu Então utilizando o nosso cupom De desconto CAROL Você ganha CAROL? Utilizando o nosso cupom De desconto CAROL Que você ganha desconto Na sua compra But Antes de você sair correndo Para a Mukirana Para colocar esse produto No seu carrinho Assista a resenha completa Desse produto Então sim Ela é uma máscara O I Love Babosa É uma máscara em gel Liberada low pool Da Love Polcha Com o cheiro Da fragrância Do nosso perfume maravilhoso Que eu já esqueci o nome Que era o quê? O Muncherri Resumindo aí Para tuis Tem na sua fórmula Itens de reconstrução E tem na sua fórmula Itens de hidratação Então como foi O meu primeiro teste Aí você lava o seu cabelo Com o shampoo Da sua querência E aí sobre os seus cabelos Sobre os seus cabelos Linhos, maravilhosos, úmidos Você vai aplicar Uma quantidade Do I Love Babosa E eu tenho uma coisa aqui Para reclamar Dona Love Polcha Dona Love Polcha Ela vem aí Sempre inovando em produtos Então as gelatinas maravilhosas A Love Polcha Tem muita coisa legal Porém Love Polcha Fez esse produto aqui Com essa fragrância maravilhosa Com essa proposta maravilhosa But a Love Polcha Eu vou reclamar aqui Com tuis agora Ela tem um negócio De borrifada Que sai muito pouco Muito pouco mesmo Então o que eu fiz? E saindo muito pouco Assim eu perdi Minha paciência Abri e virei um pouco Na minha mão Para quem não sabe Dosar máscara Isso é excelente Mas para quem já tem A mão mais equilibrada E já sabe o quanto De máscara Que o seu cabelo absorve Ou quanto de máscara É ideal para o seu tamanho De cabelo Esse negócio de borrifar Aqui não é tão legal But isso aí Eu acho que seria assim Coisa de 10% do produto Porque o restante Dos 90% dele É maravilhoso Só gostaria de deixar Aqui meu descontentamento Com essa válvula aqui Que ela não é muito legal Ela funciona Ela funciona Mas é pouco em produto Que sai Então eu acho Que eu gostaria Que saísse mais Esse produto E aí ele é realmente Um gel Na verdade Quando você passa na mão Ele absorve Sua mão absorve O produto Então é meio loucura Ele é um produto Que não espuma E o cheiro Fica totalmente No ambiente Para vocês terem ideia De quão o cheiro É maravilhoso Para quem conhece Esse óleo aqui Da Davines Que é um óleo finalizador O cheiro é muito Muito parecido O óleo da Davines É um pouco mais forte But o da Love Post É um pouco mais suave Mas é a mesma fragrância Do Muncher Aplicando o seu cabelo Deixa 10 minutos Você vai perceber Que o cabelo absorve Muito mais fácil Eu gosto muito de produto Em gel Por conta disso Com essa consistência Mais gelatinosa Mas no caso Esse aqui Ele não é gelatinoso Ele é bem líquido mesmo Então ele é uma máscara Bem líquida Cristalina Não mancha a cabelo Ela é bem transparente Agora ela ficou cheia De bolotinha aqui De espuminha aqui Porque eu deixei ela cair E aí deixou 10 minutos Você vai lavar E finalizar como você quiser Então finalizar como você quiser Já indico aí pra Twitch Que pode ser usada Por qualquer tipo de cabelo Cabelo liso Cabelo crespo Cabelo ondulado Cabelo com química Principalmente Porque ele já age Reconstruindo Então resumindo pra Twitch Ele é um produto Reconstrutor Com hidratação Re... Reconstru... Hidrata... Hidro reconstrutor Ele é o hidro reconstrutor Hidratação Com reconstrução Porém na hora que você lava Você sente o cabelo Bem encorpado Mas ainda fica na malemolência Então a babosa Ela age muito bem Trazendo muita brilhosidade E malemolência Aos fios But com cabelo encorpado Então estou aqui No meu segundo day after Com esse cabelo Bah... Bah... Olha Pra início eu converso Pra quem fala assim Ô Carol Você não mostrou Seu cabelo seco naturalmente Tem o takes aí Do meu cabelo seco naturalmente Pra vocês verem Como o cabelo ficou bonito Não é um produto Que ele reduz o volume Ele é um produto Que ele traz a reconstrução E a hidratação junto Então secando O seu cabelo naturalmente Ou secando com o secador Ou fazendo o babyliss O cabelo fica com um brilho Maravilhoso Porém o cheiro fica um cheiro bem suave Eu gostaria que o cheiro ficasse mais Porque o Mancherie é simplesmente A fragrância que eu mais amo, que me lembra mais a minha infância Mais o brilho Eu não posso gritar porque são 4 horas da manhã Mais o brilho tá um escândalo Um escândalo A ponta do cabelo tá maravilhosa Tá uma perfeição, mas atente-se a uma coisa Esse produto ele tem um Quezinho de reconstrução Então se o seu cabelo é danificado Se o seu cabelo é descolorido, é um cabelo com química Que é um cabelo que perdeu massa, você vai conseguir Repor a reconstrução do seu cabelo Promovendo o brilho ao mesmo tempo Seja lá como você finalize Ou deixa o seu cabelo secar naturalmente Se o seu cabelo é virgem, se o seu cabelo Não tem nenhum dano, pode ser que Pese um pouquinho por conta da reconstrução Dos itens reconstrutores da sua fórmula Então atenção, pra quem eu indicaria O I Love Babosa Cabelos descoloridos, cabelos que perderam massa Cabelos que passaram por química, pessoas que estão com o cabelo Fino, bem danificado, quebradiço Elástico, ele é pra isso Pessoas que tem o cabelo menos danificado Nossa Carol, meu cabelo é virgem Ele vai ficar legal no cabelo? Pode sim ficar legal, mas ele vai pesar um pouquinho Então é um produto SOS Para cabelos danificados O cabelo danificado vai absorver com muita Facilidade e vai regular Porosidade, que foi uma coisa que ele fez Muito bem no meu cabelo, então esse complexo Aqui, a Love Polcha fez Realmente é maravilhoso, porque ele regula Porosidade, ele traz muito brilho Hidratação e o quesinho de reconstrução Na certa O cabelo que é danificado Ele vai perceber assim, na hora O produto absorvendo, secando as partes iguais É um produto maravilhoso Que eu amei, o cheiro assim É sensacional E simplesmente eu vou falar pra Twiz aqui Que é a fragrância mais maravilhosa Um dos produtos mais maravilhosos Que eu testei da Love Polcha até hoje Se alguém falar assim pra mim Ah Carol, você gosta da gelatina? Eu amo a gelatina da Love Polcha Você gosta da gelatina de maçã? Nossa, maravilhosa Mas o que que ganha da Love Polcha é o gel de babosa Então antes de você sair correndo, comprando Verifique se realmente o seu cabelo precisa de reconstrução Ou se precisa de uma hidratação Ou se está com porosidade alta Porque esse produto pode ajudar principalmente Porosidade, cabelos elásticos, cabelos emborrachados Dentro do seu cronograma Você pode tranquilamente colocar na etapa de reconstrução Tá de parabéns Love Polcha Só acho que esse sprayzinho dele assim Tinha que sair mais produto Porque o meu cabelo absorve muito Tem a coisa maravilhosidade da minha malemolência Então com certeza é um dos produtos que eu mais gostei Olha esse cabelo como tá Você encontra na nossa loja parceira MUKINANABEAUTY Utilizando o nosso cupom desconto CAROLQUIOGO Você ganha descontinho na sua compra Se você foi uma das pessoas que pediu resenha desse produto Já deixa o likeão da brilhosidade Se você tem dúvida sobre ele Deixa aqui embaixo nos comentários A composição, tudo vai estar aqui descrito Pra Twitch no box de informação Espero que Twitch tenham gostado desse vídeo Fiquem com Deus, beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau